Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o RimWorld no desafio do Gelo Marinho 2.0, nosso robôzinho tá ali fazendo trampo ali, mas precisamos fazer alterações aqui, né? Primeira coisa, primeiro de tudo, vamos dar o nome pros Tofu, Tofu a partir de agora não se chama mais Tofu, a partir de agora Tofu chama-se Carlos Eduardo, que é muito mais legal do que Cadu, Cadu é diminutivo, o nome dele é Carlos Eduardo, é o nome do doguinho da Ana, bem-vindo Carlos Eduardo, não sei quanto tempo você vai durar, mas você já não tá muito bom, você já não tá muito bom, nariz destruído, mandíbula destruída, é um cachorro que tá sobrevivendo, né? Não tá vivendo não, e por falar em sobreviver, ele vai se alimentar de cadáver de agora em diante, né? Então vamos fazer algumas alterações aqui, deixa eu cozinhar o restante das comidas que eu tenho, vamos dar uma acelera aqui na preparação de comidas, que como tá muito frio, então eu nem preciso desse telhado aqui aberto, tá? Porque como eu coloquei a temperatura muito baixa, não vai subir a temperatura aqui o suficiente pra estragar as coisas, mas é bom que eu mostrei pra vocês como é que funciona a mecânica, né? Pra quem não conhecia, do telhado, né? Que você pode deixar até 25%, se eu não me engano, do telhado aberto, que ainda conta como que os produtos não estão expostos, né? Que nem, por exemplo, aqui o corpo aqui tá exposto, ó, tá vendo? Ao ar livre, ó, 5 por dia ele tá perdendo, né? Eu vou acabar perdendo esse corpo se eu não consumir ele logo ou se eu não fizer colocar um telhado. Se eu colocar o telhado, aí ele vai continuar exposto ao ar, mas com o telhado, só que ele vai continuar perdendo, tá? Então essa técnica que faz com que você tenha uma sala que pega a temperatura do lado externo, né? Mas não dá o debuff de exposto, certo? Mas como aqui não precisa, vamos arrastar... Deixa eu tirar fora isso aqui, não precisa estar aqui dentro. E vamos fazer o seguinte, na verdade, eu vou cancelar essa... Não, exclui tudo. Meu Deus do céu. Agora eu fui ninja. Mas eu vou colocar aqui, ó, zona de estoque, só aqui no meio, ó. Zona de estoque. Por quê? Porque essa lateral aqui e essa lateral aqui... O que que tem aqui? Ah tá, é o negócio aqui de... Deixa eu estender aqui a zona de novo. Assim, aí tem três zonas diferentes aqui, né? Deveria ter pelo menos. Não, não tem. Ele não considerou. Deixa eu apagar de novo aqui e fazer algumas configurações. Aí eu faço a próxima. Certo? Então nesse estoque aqui não vai aceitar alimentos nenhum. Nada, nada, nada de alimento. Tá? E no estoque lateral... Aqui? Aí, agora ele mudou. Agora é outro estoque. Aqui nesse estoque eu vou proibir tudo. E ele vai aceitar apenas alimentos. Certo? Nas duas pontas. E colocar o telhado, né? Porque senão vai estragar todas as coisas que estão aqui, ó. Ó, perde 15 por dia, ó. Sem telhado e na chuva ainda. Vai rapidão isso aqui. Expandir a área de telhado. Perfeito. Aninha? Tá cozinhando. Deixa ela. Aí já põe pra priorizar o telhado depois já. E aí aqui eu só... Vou expandir essa zona aqui. Eu acho que ela não vem configurado. Ela não vem com a mesma configuração daqui, eu acho. É, não vem, ó. Aí eu tenho que copiar. Copiar. E cola nessa aqui. Certo? Por que que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu não quero que o Carlos Eduardo tenha acesso a essa comida. Então agora nós vamos até a área de zonas. Certo? E expandir zona permitida. Essa área 1 que eu não tô usando aqui pra nada aqui. Eu vou colocar ela assim, ó. Qual que é a área permitida? É essa aqui, ó. Essa aqui. E essa aqui da área 1. Agora eu vou até o gerenciamento de áreas. E essa área 1 eu vou inverter. Certo? Fechar. E agora o nosso querido Carlos Eduardo. Só vai na área 1. Né? Então agora ele não passa mais aqui, ó. E esse cara aqui eu posso pôr do lado de fora, eu acho. Só que eu tenho que pôr um telhado pra ele, né? Porque senão ele vai tomar uns zits aí. Botar ele aqui, ó. Instalar ele aqui. Um telhadinho. Expandir o telhado. Essa bateria aqui também eu acho que eu vou ter que trocá-la de lugar. Deixa eu até... Colocar aqui, ó. Constrói aqui, Ana. Não posso esquecer de desligar. Aqui, ó. Tem que desligar, tá? Tem que desligar que isso aqui gasta muita energia. E aí depois disso a Ana alterna esse dispositivo e depois constrói essa parede e depois desconstrói essa aqui. Acho que o próprio robô desconstrói, né? Mas vamos colocar na sequência. E aí eu vou alternar essa bateria pra reinstalar ela aqui. Acho que o robô faz a instalação e aí eu posso remover o telhado agora. Não, remover o telhado. Aqui. Tem que aproveitar, tá? Pra ela cozinhar o máximo de rango possível. Porque a fogueira... Só tem mais 4.2 de combustível. E, ó. Acabou minha madeira completamente. Esse treco aqui é de arenito. Acho que eu não consigo recuperar a arenito dele, né? E vamos passar por lá de fora aqui os recursos brutos. Vou proibir recursos brutos aqui dentro. Recurso bruto não pode mais. Certo? E vamos permitir recursos brutos aqui fora. O que são recursos brutos, né? Aço já de madeira, ouro, plaste aço. São coisas que não tomam dano do tempo. Se tiver só sobre um telhado, se eu não me engano. Mas acho que o aço nem... Não precisa nem de telhado. Pode ficar exposto mesmo. Vamos expandir a área de telhado. Aqui. Depois que você terminar de cozinhar aí. Pode priorizar construindo telhado. Certo? Aí, agora o... O Carlos Eduardo não tem mais acesso... A comida. Ele não consegue ir pro lado aqui e comer minha comida principal. Tem mais corpos por aí? Não. A minha pesquisa atual tá na metade. Que seria... Ah, tá. Mas eu vou precisar de aço pra isso, né? Mas só que eu acho que eu tenho um probleminha aqui. Que problema. Quando essa fogueira apagar, eu não vou ter energia. Eu não vou ter aquecimento aqui pra manter... Minha plantação de arroz. Fala aí, plantação de arroz. Olha aí, ó. Vamos acertar aqui, ó. Eu quero... Que a colheita dela seja o mais rápido possível. E a agricultura 2. O restante eu microgerencio. Mas colheita e agricultura pode ficar no talo. Não fechou o telhado aqui? Fechou, né? Parece que tá aberto aqui. Deixa eu ver se ela... Não, não. Tá aberto ainda. Aí, agora sim. Como é muito frio, ó. Mas mesmo assim, ó. Ficou menos 5 aqui dentro. Certo? Aqui dentro tá 21 graus. Mas provavelmente quando essa fogueira apagar, eu vou ter problemas de temperatura. O Carlos Eduardo tem comida lá fora pra ele. Tá tranquilo. Ó, tá vendo? Plaste aço. O aço. Tá vendo aqui? Eles não sofrem dano de ficar exposto. Essa roupa aqui é de defunto? Eu não quero roupas de defunto aqui dentro. Vestuário. Roupas de defunto. Não quero. E aí pode trazer pra cá. Eu vou expandir esse cabra aqui. Vou expandir pra parte de trás. Pode ser até aqui. Não tem problema não. E aí, este aqui. Eu quero vestuário. Mas só é permitido roupas de defunto. Tá acabando a fogueira. Agora eu posso acelerar o jogo, né? Acho que a maior parte do micro gerenciamento foi feito. Ó. Fogueira apagou. Sobrou ainda um pouquinho de carne. Esse aqui já era. Não serve mais pra nada pra mim atualmente. E vamos fazer mais um. Mais um aquecedor. Esse aquecedor, pra falar a verdade, eu nem sei como eu consegui pôr ele aqui. Porque aqui é o local de... Que ele fica sentado, né? Que ela fica sentada. Cápsula de escape. Nice. Quem é? Que que ele veio de bom? Putz, não veio nada de bom, mano. Nada. Vai virar rango pro... Pro Carlos Eduardo. Ah, tem mais um corpo aqui, ó. Não sei se tá faltando pedaços aqui. Tá faltando 11% já. Ó. Temperatura aqui dentro já tá em 4 graus. Vou precisar de mais um aquecedor. Não tem jeito. Porque senão eu vou perder. Só não sei se eu tenho material pra isso. Espero que sim. Tenho. Aí, boa. Pronto. Agora tá garantido. Não tendo uma erupção solar. Eu consigo garantir aí, durante um bom tempo, um arrozinho saindo. Tela de pesquisa terminou. Beleza. Agora vamos para... Eu acho que a refinação de combustível. E aí, depois dela, eu já posso ir pra microeletrônica pra liberar o... O console de comunicação e a baliza de comércio orbital, né? Aí o leque abre, né? Em termos de iluminação... Hum, tá 50% aqui. 51% na verdade, né? Eu preciso trocar esse cabra aqui de lugar. Que não tá crescendo, né? Essa iluminação aqui não funciona. Ó, chegou a missão da nave nas estrelas. Mas eu preciso... Mano, não tem jeito. Eu preciso colocar a lâmpada solar, tá vendo? Esqueci completamente da lâmpada, pô. A necessidade de luz aqui é 51%. Então, ele cresceu quase nada ali, ó. E a lâmpada, o problema é que ela gasta muita energia, né? A bateria, ela dá uma aguentada aí. Mas se não tiver no talo aí a geração, fica complicado. Bem complicado. Potência atual. 1.000 watts? Ai, meu Deus do céu. Acho que eu não tenho nem recurso pra isso, né? Aqui, ó. Na lâmpada solar, precisa de 40 de aço. Eu tenho 33. Se eu desconstruir essa aqui... Desconstruir essa aqui, Ana. Que a gente já vai ver quanto vai dar essa brincadeira. Ah, tá. Ele não tá atirando daqui porque a prioridade desse estoque aqui é a mesma que a desse, né? É a mesma. Vamos aumentar um pouquinho a prioridade desse aqui, como preferida. Que aí o próprio robôzinho já atira ali. Legal. Me deu dois de aço. Missão ativa. Ajudante Snuffler. Inspira em 21 dias. O Snuffler se junta. Um prisioneiro mantido por luz está preso a um acampamento. Não. Sem chance. Tchau pra você. Faltou cinco. Pra colocar uma lâmpada solar. Pra pelo menos ir... Ir crescendo um pouco esse arroz aqui. Tinha alguma outra mecânica nova? Acho que não, né? Acho que é a lâmpada solar mesmo. A tocha também ilumina os 50%. A lâmpada... No geral, as lâmpadas iluminam os 50%, né? Pode-se fazer também o esquema de abrir o telhado, né? Pra iluminar um pouco. Eu vou perder um pouquinho. Vamos ver quanto é que eu vou perder de temperatura. Se eu abrir um bloquinho do telhado aqui, ó. Não tem jeito, mano. Tem que improvisar. Vamos ver. Temperatura aqui dentro. 18. Tá. E a iluminação aqui, como é que ela fica? Na área que eu abri, a iluminação fica 100%. Na lateral, já perde totalmente, ó. Tá vendo? 16%. 50% aqui do aquecedor, tá? O aquecedor aqui, ele dá iluminação um bloco de distância dele. Dois blocos, na verdade, né? Dois blocos de distância. Só que não vale a pena, né? Pra eu manter aqui um arrozinho crescendo. Temperatura aqui ainda manteve, ó. 18. Se ficar acima de zero, é o suficiente. Isso aqui, minha melhor alternativa que seria... Isso aqui é flaca de... Flaca. É faca de plastiaço. É, eu não tenho o que fazer. Ou eu abro mais espaço aqui pra crescer mais arroz. Pois não tem necessidade no momento que eu tenho bastante comida. Eu vou esperar vir alguma coisa pra eu poder construir a lâmpada solar. E aí eu vou gerenciando isso aí. Vamos acelerar? É, eu não sei não, viu? Mas acho que talvez atualmente seja... Interessante. Pelo menos uns dois bloquinhos de arroz crescendo, né? Esse aqui eu não vou poder liberar agora. Esse aqui eu não vou poder liberar agora. Então eu vou desligar ele da energia. Esse aqui, ele vai... Eu vou perder aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Mudo de ideia facilmente. Pronto, aí. Olha como é que ficou a temperatura aqui dentro. Tá se mantendo. Tá se mantendo. Do lado de fora, menos 52. Aqui dentro tá se mantendo ali acima de zero. Então tá bom. Porque aí vai crescendo o arroz, ó. Já cresceu 25%. Até a cada três dias... Cresce. Só que não sei se eu vou conseguir aguentar durante a noite essa temperatura, né? Ó, 21... 21 horas. Menos 61 do lado de fora. 19. Acho que dá. Tá repousando, né? A planta tem que dar esse repousinho. Ela não fica crescendo 100% do tempo. Pronto, saiu do repouso. Já vai crescendo. Refinação de biocombustível. E agora vamos para microeletrônica. Se não conseguir aço, não tem como avançar, tá? Não tem como avançar. Essa faca de plástico e aço aqui eu tinha que... Colocar aqui uma tarefa aqui nela, né? Fundir arma. Deixa a tarefa uma vez só, que aí eu não fico atravessando, né? Já vai lá fazer. Isso, garoto. Vai me dar mais plastiaço aí. Beleza, agora pode desligar. Agora o arroz tá crescendo. 81%. Invasão. Leiche. Ok. O que você tem de faca? A faca de aço. Show. Porrete. Calcário. Tá. Qual que é a resistência deles? Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Não precisa também. Deixar pausado. Menos 18. Menos 16. Temperatura, menos 65. Foi ataque direto? Não, eles vão se preparar para o tempo, então eles não vão conseguir. Mais comida para o Carlos Eduardo. O que aconteceu aqui em cima? Esqueci de liberar o corpo aqui, pô. Meu robôzinho ainda tá na ativa? Tá, mas tá em 14% a energia. Então, tá dando para manter bem a temperatura aqui dentro, viu? Tô pensando seriamente em abrir mais dois bloquinhos aqui nessa... Nessa aqui, mas eu acho que nem vai precisar, porque talvez... Bom, vamos ver. Deixa eu acelerar. Eita, cápsula de escape. Peraí, peraí. Stacy. O que você tá trazendo, Stacy, para nós? Uh, beleza, ó. Casaco de lã de mega preguiça. Muito forte, hein? Extremamente forte esse aqui, ó. Tem que desvestir. Desvestir. Stacy irritará Lazonte. Você acha que eu tô ligando para Lazonte, meu amigo? Ah, estão vindo. Droga. Quero que eu morra. Droga. Tem que ir para a porrada. Será que eles vão bater na Stacy? Caída? Seria muita maldade, né? Acho que é bom mesmo. Tá vindo muito na direção. Não, passou direto. Eles não batem em gente caída, né? Como é que tá a saúde dele? Ó, hipotermia séria. Já tá todo zoado. E o outro também, hipotermia séria. Só não tá perdendo vida ainda. Meu robôzinho foi lá buscar o corpo, beleza. E aqui vai ser tiro, né? Vamos acelerar. O meu cachorro, o Carlos Eduardo, ele só aguenta até menos 30, viu? Temperatura dele aqui, ó. Ó lá. Menos 30, o máximo que ele suporta. Então ele pega hipotermia facinho também do lado de fora. Já tá tremendo. Deixa eu ver. Já começaram a perder vida, né? Já. Ele já chega aqui praticamente morto. Já vim pra frente um pouquinho pra... Largar o braço nesses malucos. Vem um pouquinho pra frente, vem. Vem pro pai, vem. O problema é os dois chegarem juntos aqui, né? Já deita esse aí. Ih, errou. Deita esse aí. Errou. Ô, Ana. Você não é tão ruim de tiro assim. Aí, boa. Esses caras são resistentes. Um já era. Libera o corpo. Libera a faca. Opa, trouxe aqui um baseadinho. Esse porrete eu não quero. O corpo já vai ir pra lá, beleza. Tem que ligar isso aqui de volta. E colocar mais uma receita aqui de fundir a arma. A Ana já tá alternando. Depois ela já vai fundir essa faca já. Ó o cachorro indo almoçar. Ó o Carlos Eduardo almoçando. Consumindo durerqua. Cadê a Ana? Não, Ana. Não é pra dormir não. Resolve essa faca aí já pra nós. Temperatura aqui dentro. 13 graus. Temperatura fora. Menos 74. Então isso quer dizer que se aqui fora tiver menos 84 aqui dentro ainda vai estar acima de zero. Tá. Acelera. Vamos ver quanto é que vai dar aí de aço. Ô, tá zoada, Ana? Uma lerdeza só, hein? Tá, tá zoada. Vou terminar. Pronto. Beleza. Se eu quiser que esses corpos não estraguem, tá? É só eu colocar eles dentro dos túmulos. Mas agora acho que não tem necessidade não, por enquanto. Agora dá pra pôr a lâmpada solar. 43. Dá pra pôr aqui, ó. Certo? E aí eu posso tampar e ligar. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu tenho que ficar muito esperto com a lâmpada solar. Porque toda vez que minha bateria estiver zerando eu tenho que desligar ela. Esse é o problema. Energia aqui não é fácil não. Pode fechar de volta pra ficar quentinho. Liga de volta esse aqui. Já tava quase 100% já. Constrói aqui, Ana. Esse aqui eu acho que vai entrar no descanso agora. E depois já construir o telhado. Por enquanto tá tudo bem, né? Aí. Liga aqui agora. Ligou? E planta. Energia necessária. 2.900 watts. Desliga aqui, né? Senão você tá lascado mesmo. Aí. Certo? Ó, a turbina de vento ela tá gerando 1.877. Agora tá gerando 2.100, ó. Só que cada uma dessas aqui, ó. Consome 70. E cada um dos aquecedores consome 175. Então realmente é trampo de formiguinha, ó. Porque a turbina tem que estar no máximo pra ela suprimir a necessidade atual. Que seria daqui a pouco, ó. Que seria daqui a pouco, ó. Já tá quase lá, ó. E aí eu tenho que ficar de olho agora nisso aí. Quando a bateria estiver acabando, eu tenho que desligar a lâmpada solar. Aí enquanto ficar assim, tá bom, ó. Aí colhi o arroz, ó. Começou. Comecei a produzir meu próprio arroz. Quando a turbina desligar, aí eu tenho que desligar a lâmpada mesmo, tá? Não tem jeito. Mas você vê que dá pra manter, né? Dá pra ir... Ó, tá vendo, ó. Já zoou já, ó. Então... Desconecta. Aqui. E desliga. Pronto. Tá? Mesmo assim, ó. Pode ver que vai caindo ali ainda, ó. É muito perigoso isso. É muito perigoso. Mas já me garantiu mais uma refeição. Preciso de mais aço. Porque... Vai lá, enchendo de novo minha bateria. Beleza. Por que que eu preciso de mais aço? Porque eu preciso fazer... Ih, arrancou a cabeça, comeu tudo, comeu inteiro agora. Carlos Eduardo tá bravo. Tá baseado ali fora ali, mas eu não tenho onde pôr aqui dentro, né? Tá deteriorando. Ó, não. Vai lá, vou liberar você, pá. Palme. É medicinal, é medicinal. Opa, chegou uma missão aqui que é interessante. Clima forçado? Qual que é a forçação do clima? Durante 16 dias... Ah, névoa não. Pô, não podia ser... Névoa com tempestade? Porque aí era energia garantida durante 16 dias. Essa eu não posso aceitar. Névoa é... Acho que é cair pela metade a força do vento. Ó, já posso ligar de novo aqui, ó. Eletricidade, ó. Boa. Nossa, não é que eu liguei e o vento passou. Ó, tá vendo? A própria lâmpada entra em repouso, ó. Desligado para o período de repouso da planta. Tá vendo? A 21, a 22... É das... Das 9 às 6, não é isso? Não, das 8 às 6, eu acho. Vai mostrar ali, ó. Já já ela acende de novo sozinha. Mas a lâmpada solar sempre foi um problema no Rio World mesmo. O consumo dela é absurdo. É absurdo. Ó. 6 da manhã. Isso mesmo. Ela ligou de volta, sozinha. Só que eu vou ter que desligar ela. A coisa que mais me daria aço no momento aqui é quando vem aquele monte de carregamento do espaço. Esqueci qual o nome do evento. Mas é o que mais dá aço. Porque aí vem muito... Muito detrito, né? E aí eu consigo transformar tudo em aço. E aí dá bom. Mas se não vier aço aqui, eu tô lascado. Porque eu já tô com 25 refeições. Tá, eu tenho um múfalo ainda aqui dentro. Mas eu não tenho como processar ele. E o Carlos Eduardo, com menos cadáver, tudo. Acho que dá pra ligar de novo aqui, né? Aí, boa. Toda vez que eu ligo, o vento diminui. Olha como a bateria vai. É muito rápido. É muito micro, né? E eu tenho que tomar cuidado, viu? Pra desligar isso aqui tão tarde assim. Porque se não ventar de novo, eu perco toda a plantação. Porque vai esfriar. Aí, voltou o vento bem na hora. Agora eu me assustei. Aqui, ó. O evento é esse, ó. Cápsulas de carga. Vamos lá. Olha aí, que beleza, ó. Ai, muito obrigado, Randy. Muito obrigado, Randy. Você é muito legal. Me dá tudo. Me dê, me dê, me dê, papai. Eu tenho espaço pra colocar toda essa alimentação? É, eu não tenho. Dá pra colocar bastante. São quantos que tem lá? 50 e... 58. Mano, isso aqui dá pra... 2 meses. Não consigo expandir um pouquinho mais pra cá, será? Quanto eu tenho de prata? 440. Dá pra fazer 8 blocos. Eu vou ter que improvisar aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, ainda vai sobrar um pouquinho porque tem que tirar essa área aqui, né? Tem que improvisar. Chega, né, Ana? De dormir. Isso, aí. Agora eu expando esse daqui pra cá. E eu não posso esquecer, tá? De uma coisa muito importante. Que é toda vez que eu mexer nisso aqui, eu tenho que mexer na área aqui, ó. Que não é permitida. Aqui, ó. Ele não pode vir aqui, ó. Tá com o telhado? Tá com o telhado. Pronto, agora eu tenho onde pôr a comida toda. Acho que ela vai conseguir pegar tudo de uma vez, né? Hum, pegou a sucata. Pegou mais do que a sucata, né? Pegou um monte de coisa ali junto. Temperatura, menos 76. Vamos ver agora o que ela vai aprontar. Olha, quase tudo, hein? Tudo bem, agora ela tem que descansar, né? Rendão, sangue bom. Ixi, ela foi lá pegar mais coisa. Vai pegar hipotermia. Ah, tá, mas tá tranquilo. Cadê aquele corpo? Ai, é verdade, eu não desisti, né? Não desisti. Tá bom. Ou, não quero comida aqui, não. Pode excluir esse estoque aqui. Aí, pronto. Aí, agora... A minha tá que tá agora. Agora vamos fazer nosso aço, porque aí o meu próximo objetivo agora é fazer o dispensador de pasta de nutriente. Eu preciso dele. Deixa eu deixar rolando aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Tá desligado ali, eu tenho energia. Então, eu preciso... Vamos lá, vamos micrar. Alterna aqui de volta pra ligar. Esse cara aqui, eu vou aumentar a zona dele de alcance. Pra toda a área ali, certo? E ficar de olho na minha bateria. Bom, aproveitar que o vento tá forte, vamos fazer agora. 8 da noite, ela tem que descansar. Vai ter que descansar. Vai dormir já agora, Ana. Cancela. Vai dormir. Amanhã você faz isso. Vai dormir, filha. Aí. Comida meio que garantido, né? Agora. Meio, tá? Meio. Nunca você fala que tá com nada garantido nesse desafio aqui. Que o Randy... Chuta bundas. Ó, temperatura do lado de fora. Menos 91. Fui tapeado, né? Fui tapeado. Diz que a temperatura mínima era menos 84. Aí, acordou. Se diverte um pouquinho. Isso, tá rezando. Muito bom. Ok, agora vamos alternar aqui pra ligar. Certo? E... Priorizar o refino. 15. 30. 45. 60. 75. Acabou? Acabou. Agora tem que desligar. Beleza. Eu até ligarei a lâmpada solar agora, só pra finalizar essa colheita. Se subir aqui a geração de energia, eu vou ligar. Vou ligar. Certo? É... A lâmpada aqui, o ideal seria ela estar ligada direto no gerador, né? Porque a bateria tem uma eficiência de 50%. Ela perde metade da carga, né? Que é gerada. É, não adianta nada. A lâmpada tá ligada porque é só às 6 da manhã que ela volta. Ó a temperatura externa. Chegou a menos 92. Beleza? Aí, agora a hidroponia voltou a funcionar. Carlos Eduardo tá igual o pinto no lixo. Cheio de comida lá fora. Eita, esqueci de desligar. Hum, caramba, não pode Marcelo fazer isso que aí a bateria acaba. Hum, a temperatura despenca e eu vou perder toda a plantação. Venta, venta. Droga. Droga. Eu fiquei com 93 de aço. E não dá pra fazer muita coisa, né? Ah, agora ventou. Maldito. Agora ventou daquele jeito, né? Estamos no meio do invernão, né? 2 de dezembreiro. Sai, ô Carlos Eduardo, volta pra dentro, mano. Mano, com essa temperatura externa, eu vou ter que mudar o esquema dele. Deixa eu ver como é que ele tá. Enquanto ele tiver de hipotermia leve, tá tranquilo. Mas eu acho que ele volta pra dentro sozinho quando entra na série. Olha lá. E aí eu curo ele. Falar em curar, deixa eu mudar a minha medicina aqui pra natural ou pior. Pra não ficar gastando à toa minhas Glitterwood, né? E o Carlos Eduardo também. Olha lá, o Carlos Eduardo se curou completamente. Bom, chegou a invasão. Lugug. Lugug. O que que vem lá pra nós? Vamos ver. Nós vamos preparar por um tempo. É um cabra só e com uma granada? Mano, granada é muito bom. É muito bom porque... Na hora que vier os mecanóides, vai me ajudar demais. E ele aguenta quanto de... E é suíno o nome dele. É um porco e é suíno. Ah, que legal. É meu rival. Vai dar muito bom isso aqui. Meu rival morreu, né? O famoso meu rival morreu. Ele aguenta até menos 12. Tá com a jaqueta de couro de cachorro. Putz, é por isso que é rival da Ana. Tá vendo? Usa a roupa de pele de cachorro. Tá bom, deixa ele vir. Ele vai chegar aqui já todo bagaçado. Não vou nem precisar me preocupar. Meio dia. Ó, terminou a microeletrônica. O que que falta agora? Só falta o aço. Tela de pesquisa. O que que nós vamos pesquisar agora? Agora tanto faz, né? Pegar aqui, ó. Operação de gás. Liberar a submetralhadora. Lá vem ele. Lá vem o suíno. Já vai... Ih, caiu. Nem precisou. Deixa eu desvestir ele que ele tá com as roupinhas legais. Não tá, não? Uma toquinha. As roupas dele tão pobres, mas tá 100%, né? Desvestir suíno. Libera essa prata, que é material de construção. Libera a granada de fragmentação também. Ah, ele morreu. Não deu tempo. De desvestir. Missão ativa. Mecanitor meca local. Vamos lá. Você aprendeu sobre o antigo complexo nas proximidades... Dadadadadadadadadadada. Tá. Não tem como fazer isso agora, mas é aqui, ó. Do meu ladinho, ó. Poderia até tentar. Mas não é aconselhável. Trouxeram o suíno pra cá. Droga, não deu tempo de desistir, né? Mas tá bom. Minha granada tá garantida. Missão ativa. Salvando Conrad. O Conde... Eu não tenho o que fazer com o outro personagem aqui. Não tenho o que fazer. Só a Ana já está consumindo o que eu mal produzo. Libera lá o suíno. Temperatura externa, menos 77. 5 de dezembro. Chegou a missão da ascensão real. Tem que ter o título de Conde ali. Ou com um desse. Que aí é o final da Royalty, se eu não me engano, essa missão. E mais uma invasão de Lug-Lug. Deixa eu desligar a lâmpada aqui antes que eu esqueça. Que eu estava deixando crescer mais um pouquinho aqui. Ficou em 37% agora o crescimento do arroz. Tá bom, deu para dar uma aumentada. Deixa eu ver qual que é o ataque. Vamos atacar imediatamente. São dois. Opa, revólver? E uma faca de... Aço, bom. E revólver de... De aço, né? Mas pode ser de urânio, né? Não, revólver não pode ser de urânio. Não importa. O importante é que eles vão atacar imediatamente. Solta os presos. Acelera. Eles vão se arrebentar todos no meio do caminho. Aí chegaram na minha zona de ataque. Vamos lá. Do revólver que é o perigoso e está vindo atrás, né? Deixa eu ficar por aqui mesmo. Qualquer distância desse revólver aí é alta. Gordura. O nome dos porcos é muito bom, né? Certo, só um tiro nele. Boa. Pronto, agora só mata esse aqui. Isso. Isso, isso. Mais um, mais um. Nice. Mais um. É um porco também, né? Um porco de burca. Pronto, aí, ó. Easy peasy. Libera tudo. E vamos fundir armas. Tarefa. Pode fundir. Duas. Esse revólver é normal? Guardar ele não faz sentido. Pode alternar aqui. Liga. Prioriza o refino. E acelera. Olha lá. Quanto é que vai dar de recurso? Não sei, mas... Foi para 101 ali o as. Vamos tirar a arma. Ok. Estamos falando de 109 agora de as. Para eu fazer... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos finalizar o episódio. Para eu fazer o meu dispensador de pasta de nutriente. Acho que é 140 eu preciso, não é isso? Vamos ver. 125, né? Mais o funil. 115... É... É, 140. Tá. E quanto eu tenho? 109. Falta 31 de aço para eu fazer o dispensador completo. E ainda tem um múfalo guardado, né? Bom, beleza. Acho que é isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Para dar continuidade nessa doideira. Por enquanto a Ana está indo... Opa, Marcelo. Não esquece de desligar isso aqui, não, mano. Antes de acabar o episódio. Desliga lá. Que isso aí está gastando energia, pô. Tem que ficar ligado o tempo inteiro mesmo. É esses caras aqui. Pronto. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vai dormir, Aninha. Muito obrigado. Carlos Eduardo também. Arrebentou aqui, né? Tá faltando pedaço dos corpos tudo aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí